Tem chicleteiro, ae! Tem chicleteira! Realmente, realmente tem mais chicleteira do que chicleteiro Maravilha! Mais! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama a lua, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar Joga, vai, 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 vai! E chicleteiro eu! Chicleteira ela! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Chicleteiro eu! Chicleteira! Libera, 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 libera! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Libera, 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 libera! É uma menina que mexe comigo E que me chama a lua, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor Chicleteiro Joga a mão pra cima e meu! Chicleteiro eu! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Chicleteiro eu! Chicleteira ela! Libera, 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 libera! O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, meu bem namorar Que me abraça e me dá abrigo Do seu olhar É com ela que eu vou É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor chicleteiro Vou amar esse amor chicleteiro Joga pra cima e vem, 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 vem E chicleteiro, eu Libera, libera, libera Chicleteiro, eu É ela Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá brilho O seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor chicleteiro No meu carnaval, se bora Chicleteiro eu Chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, 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 libera Chicleteiro eu Chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, 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 libera Legenda Adriana Zanotto